O meu percurso aqui na Universidade de Coimbra começou em 2007. O meu primeiro ano na Universidade de Coimbra foi na Licenciatura de Comunicações e Multimédia. Um curso que não era de todo aquilo que eu queria, mas que pensava eu que me dava mais oportunidades a nível profissional. Por sorte ou por azar, é um sinal do universo, esse curso acabou nesse ano devido ao processo de Bolonha. E todos nós teríamos que mudar de curso, ou para Engenharia Informática ou para o novo curso que iria abrir. E foi aí então que eu decidi, não, se eu tenho que mudar de curso, vou para o curso que eu já desejo desde o secundário. Já no ensino secundário, que é aquela fase em que nós estamos a pensar o que é que vai ser daqui para a frente. E então eu comecei a pesquisar os diversos cursos que a Universidade de Coimbra oferecia. E para mim teria que ser a Universidade de Coimbra, porque eu nasci aqui em Coimbra, eu estudei aqui em Coimbra toda a minha vida e não fazia sentido escolher outra instituição de ensino senão a Universidade de Coimbra. E foi aí que eu me deparei com dois cursos que sentia que me davam alguma alegria, que era Arqueologia e Antropologia. A partir daí comecei a investigar uma e a investigar a outra e percebi que realmente aquilo que eu gostava era a Antropologia, nomeadamente a Antropologia Biológica e a Forense. E aí eu poderia até também conciliar o gosto pela Arqueologia, porque participava em escavações, por exemplo. E dependendo do tipo de escavação, o objetivo da escavação, eu poderia identificar restos humanos, ossadas humanas, e poderia dar-lhes um nome, poderia dar-lhes e até mesmo ser entregue à família, entregar aquelas ossadas à respectiva família. E eu acho que acaba por ser também um bocadinho um trabalho muito humanitário nesse sentido. Foi super natural, uma vez que eu já tinha a licenciatura em Antropologia. Já tinha um grande gosto pela área biológica e forense. E, portanto, mestrada em Medicina Legal e Ciências Forense, para mim era a única que fazia sentido, porque, para além de aprofundar ainda mais os conceitos que eu já teria pela base da Antropologia Forense, permitiu-me conhecer outras áreas do saber, como a toxicologia, a genética, o direito, e como todas estas áreas são necessárias, trabalhando em conjunto. Há uma enorme interdisciplinaridade entre as ciências forenses. E, como todas, trabalhavam com o objetivo comum, por exemplo, identificar um corpo, e então dar-lhe a vida que ele tinha perdido e entregá-los à respectiva família. Eu, inicialmente, fui trabalhar para a área de Medicina Dentária, onde trabalhava na Medicina Dentária Forense. Ajudava nos exames de Medicina Dentária Forense. Entretanto, abri o vaga aqui para a Anatomia e precisaram de gente que viesse aqui ajudar também. E foi aí que eu, então, vim também aqui para a Anatomia, uma vez que tinha os conceitos básicos de trabalhar com cadáveres. E, portanto, a partir daí, chamaram-me, perguntaram-me se eu teria interesse em vir para a área do Instituto de Anatomia Normal. Eu disse que sim, com todo o gosto. E, a partir daí, comecei a fazer um bocadinho nos dois sítios. Trabalhava na Medicina Dentária e vinha também para a Anatomia Normal. Entretanto, a Anatomia Normal precisava muito mais de mim e eu fiquei aqui, já mais permanentemente, aqui no Instituto. O meu trabalho é, muitas vezes, por exemplo, receber as pessoas que querem fazer a doação do corpo. O meu trabalho está muito focado na doação do corpo após a morte, para fins de ensino e investigação. E é muito isso que eu faço. Num primeiro momento, eu recebo a pessoa, explico todo o processo que ela tem que fazer para fazer a doação. E, depois, no momento mais tarde, ao receber o corpo, eu tenho que iniciar todo o processo de conservação do corpo, para que, depois, quando há cursos ou há investigações a decorrer, o corpo possa ser manuseado sem qualquer problema, como se tivesse morrido naquele instante. Há dois grandes grupos. Pessoas que vivem sozinhas, sozinhos. São pessoas que, depois, pensam, eu vou morrer e o que é que vai ser de mim, do meu corpo, após a minha morte. Eu não tenho ninguém que me faça ao funeral. São pessoas muito sozinhas, que vivem sozinhas, que não têm família, não têm apoio nenhum. E, depois, há o outro grande grupo, que é de pessoas que estão com doenças terminais, como o cancro, por exemplo. Também pensam muito, ok, se eu tenho esta doença, por que não doar o meu corpo para fins de ensino e investigação? Pode ser que daqui haja alguma solução, algum dia mais tarde. Normalmente, são estes dois grupos. Pessoas sozinhas e pessoas com doenças em estado de terminais. Mas, depois, há também pessoas completamente normais, que pensam nisto. Ainda no outro dia, uma senhora veio aqui fazer a doação de corpo e saiu daqui muito feliz, porque era um sonho dela. Era um sonho que ela tinha e, portanto, veio aqui e dizia até que já podia morrer descansada, que já tinha feito a sua doação. Pode ser um bocadinho clichê, mas o facto de eu trabalhar com a morte todos os dias, praticamente, acho que faz apreciar mais a vida. Acho que aprecio a vida, se calhar, diferente, eu não sei, não posso dizer que é certo ou errado. Mas, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com cadáveres, com a morte, eu senti uma diferença em mim. Pensar assim, quando um dia não nos corre tão bem, eu penso, nós temos saúde, estamos aqui e vamos ultrapassar isto. E não há de ser, assim, um bicho de sete cabeças, porque eu estou aqui e posso mudar esta situação. O mais desafiante, eu acho, que é também lidar com as famílias. Lidar com as famílias, porque isto é um processo, por exemplo, uma pessoa doa corpo e, a partir do momento em que a pessoa morre, alguém tem que nos contactar e, a partir desse contacto, nós temos, tem que ser imediato. Nós temos que ir logo buscar o corpo, ou seja, não pode haver cerimónias fúnebres, não pode haver despedidas. Isso, às vezes, é muito complicado para as famílias, mas é muito difícil as famílias, às vezes, aceitarem isso. E essa é a parte mais complicada, lidar com as famílias enlutadas, acabaram de perder um parente, que normalmente é o pai ou o avô, e não podem fazer essa despedida. E, às vezes, essa parte é mais complicada para mim. Para que o corpo venha preparar aqui ao Instituto de Anatomia Normal, a pessoa, em vida, tem que fazer a doação do corpo. Ou seja, nós temos um formulário, a pessoa preenche esse formulário. Se for aqui presencialmente, basta trazer o cartão de cidadão e eu reconheço que a pessoa está a doar o próprio corpo. Se a pessoa preencher, porque nós recebemos da zona centro do país, de vários distritos só da zona centro, porque depois Lisboa faz zona norte, Lisboa faz zona sul e Porto faz zona norte. E nós, Coimbra, fazemos zona centro. E, portanto, às vezes recebo de Santarém ou de Castelo Branco e as pessoas não se deslocam aqui só para assinar um papel, no fundo, é assinar o papel. Então, podem enviar por e-mail ou por correio, mas têm que ir antes, têm que ir ao notário reconhecer a assinatura e têm que enviar a declaração e o reconhecimento da assinatura. É muito simples, é só preencher uma declaração onde tem o nome, a data de nascimento e a morada da pessoa. E depois explica que está a doar o corpo à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, para em fins de ensino e investigação. E depois têm a data, a data de que a pessoa está a preencher e a assinatura. Se for aqui presencialmente, é só. É só isso, é só mesmo trazer o bilhete de identidade. Se for por correio ou por e-mail, então aí sim tem que vir ao reconhecimento do notário. Normalmente estes corpos são muito usados para o ensino da anatomia. Há vários cursos de dissecção durante o ano para os alunos de medicina, onde eles fazem dissecções, onde percebem exatamente os órgãos, veem as veias, veem as artérias, os nervos, onde passam, onde tocam. E isso é muito engraçado, eles adoram essas coisas. E depois, mais à frente, já são médicos, médicos internos ou especialistas. Há também cursos de cirurgias, técnicas cirúrgicas. E então, uma nova técnica é sempre treinada em cadáver e só depois, mais tarde, aplicada em pessoas vivas. A anatomia é o cadeirão do curso de medicina, ou pelo menos um dos cadeirões do curso de medicina. Mas os alunos, mas também é uma cadeira muito importante, porque é a base de toda a medicina, a anatomia. Um médico tem que saber a anatomia para saber onde operar, para saber o diagnóstico que há de fazer. A base é a anatomia e os alunos têm completa noção disso. E são bastante aplicados. Por exemplo, nós temos uma sala onde temos vários modelos anatómicos. E eu, todos os dias, todas as manhãs, eu tenho essa sala completamente cheia de alunos a estudar os modelos. Porque uma coisa é ver os livros e outra coisa é ver o modelo em 3D, de como é que é uma veia, ou como é que é um crânio, ou como é que é um determinado osso. Eu acho que o ato de doar o próprio corpo para fins de ensino e investigação, acho que é um ato do mais altruísta que existe. Porque nós estamos a doar o nosso corpo para que alguém tenha alguma vantagem disto. E nós já não vamos ter vantagem nenhuma, no fundo, não é? E então acho que é um ato de grande altruísmo. E depois é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, claro, da pessoa em si, mas também muito ponderada e falada com a família. Porque às vezes é difícil para as famílias e, portanto, deve haver... E nós dependemos sempre que as famílias nos contactem ou alguém que nos contacte. Assim, a longo termo, temos que pensar que poderemos estar a salvar alguma vida, a algures no futuro, porque os alunos começam por estudar anatomia nestes corpos, depois passam a ser médicos, se forem cirurgiões, têm de treinar as cirurgias e as técnicas cirúrgicas também nestes corpos. E, portanto, eu acho que essa é a importância da doação do corpo, é contribuir para o avanço da ciência, é contribuir para a formação dos médicos, para que um dia mais tarde os médicos que vão assistir os filhos ou os netos, ou os bisnetos, possam ter a formação completamente adequada à prática que exercem. Legenda Adriana Zanotto